Bom, rapaziada, hoje é o último dia da fazenda e eu já chamei o guinche pra levar o carro lá pra Lombina pra ver o que estragou no motor e agora a gente vai começar uma grande série, né, uma nova saga O que aconteceu com a Lamborghini? Ela deu um problema no motor, eu acho, quando a gente chegou aqui na fazenda E, mano, a gente vai ter que abrir o motor inteiro da Lamborghini pra ver o que aconteceu, tá ligado? Não sei se fundiu, não sei se foi câmbio que quebrou, não sei se... Ah, não, na verdade não sei, vai ter que ir, vai ter que desmontar e... Não, ele não tá ligando, rapaziada De jeito nenhum, ó, tá dando esse estralo aí, ó, como vocês podem ver Então é isso, rapaziada, o meu último dia na fazenda não tá sendo um dos melhores, não Mas eu sei que eu vou conseguir arrumar, vamos ver quanto que vai ficar essa brincadeira, né Porque barato, barato, barato não vai ficar, não Mas também deixar o carro parado, se arrumar também não é uma solução, tá ligado? Como eu já falei pra vocês, eu não sou um cara, não sou youtuber, não sou influenciador Que fica escondendo, mentindo, guardando, tá ligado? Tudo que acontece na minha vida eu falo pra vocês E aí, trabalho só com a verdade Então hoje o que a gente vai fazer? Levar ele pra Londrina, vou levar numa oficina Eu quero desmontar esse motor, descer ele no puxão E ver qual que, o que que quebrou Se flutuou válvula, se foi, mano, só um pistão Você vai ter que fazer a parte de cima ou a parte de baixo Mano, você vai ter que jogar esse motor fora e comprar um osso da gringa, tá ligado? Só sei que eu tenho que resolver, não dá pra ficar assim, tá ligado? É... Infelizmente, não tá 10 de 10 Mas eu ainda continue sendo uma Lamborghini, tá ligado? Eu acho que eu vou ter que investir aí uns, sei lá, uns 80 mil reais Pra arrumar ela, deixar ela filé Mano, tragou o motor, viado Eu perdi uma pancada de dinheiro, tá ligado? Eu acho que vai ficar em torno disso Eu não sei quanto que vocês imaginam que vai ficar aí Deixem nos comentários aí Quanto você acha que vai ficar por essa brincadeira Eu vou começar, mano, fazer uma lista Acompanha esse projeto comigo Porque no final desse projeto Eu vou mostrar pra vocês o quanto que eu gastei Então vamos lá Ó, vou criar aqui uma pasta com vocês Se liga aqui, vem, ó Meu iPhone Vamos pagar, vou colocar aqui, ó Lambo Projeto X Lambo Projeto X Lambo Projeto X, vamos colocar aí, então Os primeiros custos dela quebrada, né? Então, da estrada de terra até aqui A gente gastou 250 reais, né? Agora, pra ir até Londrina 400 reais Esses são já os custos que a gente tá tendo na Lamborghini 250 mais 400 É isso, né? Você vai comprar 400, é o meu? Ah, você ia cobrar mais caro só porque é uma Lamborghini? Ah, sai daqui, ah! Ah, eu liguei pro Gui e falei assim, é Eu quero um carro pra levar pra Londrina Ele 400, chegou aquela Lamborghini Quer cobrar mil agora Ah, você tem um papelão aí? Um papelão? Ah, pra não pegar na roda? Vamos colocar aí Bom, gente, então é isso Convergente, qual que é o seu nome, Paulo? Paulo I Paulo I Paulo I Paulo I Paulo, então Quem é, então? Fechou? Fechou Tomar cuidado com o meu carro Vai devagarzinho Essa beira é um desse aqui, né? Você acha que vai dar bom? Vai Vai Lá pra frente vai dar bom, né? Acontece, né? Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 outro Depois que não se quer Fechou, vai com Deus, tá? É porque eu peguei Fizeram um cara pequeno Porque eu tento ser o outro Tirar pra casa Aí isso compensa a reais Aham Você não dirige igual você fala, não, né? É 180 Ah, que lindo Você é de nada que você falou Não diria, não é nada Vai pro lado, viu? É tiro um, né? Hã? É tiro um, 70, 75, 60 É É Tiro um, né? É Falou Você é da cidade aqui? Ah, tá Vou deixar aqui Se precisar os carros sempre quebram É, essa aqui só tem um, duas É É verdade Quatro toneladas tem Tem quatro toneladas Mostra até na porta Chama, meu pai Vem comigo Que hoje eu vou ensinar vocês, mano Como jogar no site da Blaze Zezé Mano, tem que ser maior de 18 anos E também jogar com responsabilidade, meu irmão Você vai fazer isso? Então, mano Vem comigo Clica no primeiro link na descrição do vídeo Já faz o seu cadastro usando o meu código, mano Que é LEO2022 Aparecendo aqui na tela bonitinho pra vocês E, mano Você vai ganhar um bônus de boas-vindas O que é esse bônus de boas-vindas, Léo? É um bônus que você pode ganhar até mil reais E também 40 rodadas grátis, papai Então Vem comigo Use e abusa do código Porque, mano É muito bom usar esse bônus Sério Mano, é o seguinte Eu tô aqui, ó No site da Blaze Tô com 2.645 na minha banca, certo? Pra você fazer o seu depósito Seu primeiro depósito pra você ganhar o bônus Clica em depostar É aqui no Pix, mano Você feito o Pix já cai direto na sua banca E o depósito mínimo é de 20 reais, rapaziada Então bora isso Tá com dinheiro na banca Quer jogar? Quer aprender? Então, mano Vem comigo, mano Que hoje a gente vai A gente vai bagaçar, meu parceiro A gente vai jogar o Crash 1 hoje Mano, o Crash 1 É o Relíquia, né, mano? É o que todo mundo gosta aqui na Blaze Então, mano, vamos colocar aqui na quantia É... Milzinho Você já sabe jogar ele? Ainda não? É o seguinte O gráfico vai subir Quanto mais esse gráfico sobe Mais multiplica o nosso dinheiro aqui Tá vendo, ó Esse aqui é o multiplicador atualmente E eu posso retirar na hora que eu quiser, ó Eu posso tirar agora, por exemplo Tirei 1770 Tá ligado? Tipo, tirei Eu achei que deu pra mim Que tava bom pra mim E aí eu tirei Eu poderia ter continuado mais? Poderia ter continuado mais Tá ligado? Só que eu preferi ter parado Então, basicamente, o jogo é esse Você coloca a quantia aqui Até o gráfico subir Vai multiplicar seu dinheiro Você retira na hora que você quiser Fechou? Mano, a primeira a gente já ganhou Bora pra segunda, Zezé Bora pra segunda Mano Vamos ver se a gente tá com sorte, mano Tem que subir o gráfico Vocês entenderam isso, né? Quanto mais o gráfico sobe Mais multiplica o dinheiro E aí eu posso retirar Mano, na hora que eu quiser Ó Deu 2x Já tá top Eu gosto de tirar no 2x, tá ligado? Ó Por quê? É o dobro do dinheiro Mano, quem não quer o dobro do dinheiro Que colocou, tá ligado? Eu acho que é uma quantia boa Tudo que passa de 2x Eu acho que é um pouquinho Arriscado, tá ligado? Mas a gente vai arriscar Tem um momento certo pra isso Então bora pra mais uminha Mais uminha Rapaz Eu vou deixar até 2x Ah, perdi Ah Perdi, Zezé Bora ganhar Mano, o que que eu gosto de fazer? A minha estratégia É ganhar bastante grana E depois pegar toda essa grana Que eu ganhei Colocar tudo de uma vez Deixar até 2x Aí eu dobro esse monte de grana Entendeu? E se eu perdo Tipo assim Eu não perdi nada Porque é a grana que eu já ganhei Eu uso essa lógica Tá ligado? Mano, tirei Ganhei 2.460 Mano Foi muito, muito top Ó, ainda bem que eu tirei Porque o jogo já ia crashar Então foi deles Delis, deles, deles Ó, comecei com o jogo Com 2 mil Agora eu já tô com 5 Tá ligado? Então imagina se eu pegar Os 5 mil reais E dobrar ele Vira 10 É, é, essa é a minha estratégia Então bora, mano Vou deixar até 2x de novo Tirei Tirei Mano, tirei no 2.3 Tá top, mano Já tô com 6 mil reais Rapaziada do céu Hoje eu tô Olha O que eu vou fazer agora? Eu vou Eu vou colocar 2 mil E eu vou deixar até 1.5 Porque daí eu vou ganhar o mesmo 2 mil reais, tá ligado? Ó, até 1.5 1.5 eu tiro 1.5 eu tiro 1.5 eu tiro 1.5 eu tiro Ó, ganhei 3.200 Rapaziada Com 2 mil reais Mano, olha o tanto que tá subindo Nossa, se eu tivesse deixado até agora Eu ia ganhar muito, Zé Você tá doido? Mano, tô com 7 mil E 35 Vou colocar 2 mil de novo Bora 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 Mano, se eu fizer 2x Eu ganho 4 mil Já vai ser, tipo, quase 10 mil reais Que eu vou ter ganhado, tá ligado? Bora, bora, bora Ah, eu acho que esse aqui eu vou arriscar Esse aqui nem que eu perca Eu vou arriscar Eu vou arriscar 3x Esse aqui Ah, perdi Não, mas beleza Pelo menos é Tá ligado, né? Eu fui pra arriscar mesmo Porque se eu ganhasse 3x Eu ia levar Boa Bora, mais uma de 2 mil Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Vai, vai, vai Sobe, 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 sobe Esqueça, pai Eu sou o rei da Blaze 10.480, Zezé Deixei subir até esse cuxi, mano Muito bom, muito bom, muito bom Você tá doido? Eu nem fui nessa daqui, mano Eu tô com 13.915 na minha banca E a Blaze, mano, é isso Você tem que ir, mano Se você quiser Você tem que ir, tá ligado? Olha esse aqui que eu achou 1.3 Bora pra mais uma Bora pra mais uma E eu vou de 2 mil Só que esse aqui eu vou até 2x Bora, 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 bora Meu parceiro Mano, lembrando que você pode retirar Na hora que você quiser, gente Tipo, chegou até aqui Você quer tirar Você pode tirar Tá bom? É que eu gosto De tirar no 2x Eu Minha particularidade Eu gosto de tirar no 2x Tipo, deu 4.180 Top Mano, perfeito Mano, de verdade mesmo Tô com 16.000 na minha banca Tá ligado? E vocês viram Que eu não só ganhei os 16.000 Não, foi Eu ganhei e perdi Ganhei e perdi Ganhei Ganhei Tá ligado? Então, mano É um jogo que você pode ganhar ou perder Mas, mano É muito mais legal ganhar, né, Zezê? Você tá doido, Zezê? Mano, já subiu pra 44x 45x 46x 40x 50x Mano, isso aqui vai pagar demais, Zé Olha se tivesse ficado, mano A Blaze tá pagando muito no Crash 1, véi Cê tá doido Tá pega, mano Tá subindo muito 200x Mano É muita Mano, o bagulho tá subindo tão rápido, velho 400x Mano, crashou no 426x, rapaziada Juro Cê tá doido Subiu muito Bora pra mais uma Bora, 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 bora Essa aqui eu vou tirar no 1.5 1.5 pra me ganhar milão 1.5, 1.5, 1.5 Ganhei Mano, ganhei 3.180 Eu pensei que essa daqui ia crashar rápido Até porque Subiu muito a outra O bagulho tá indo bem, mano Tá subindo muito Olha 17 mil reais eu tô Eu vou fechar com 20 mil reais a minha banca E ó Curo já chega Bora aumentar isso aqui Eu vou aumentar pra 4 mil reais Bora Bora, 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 bora Que eu só vou fazer mais essa E aí eu fecho Fechou? Mano, me dá um 2x Aí, dá 2x pro Léo Dá 2x pro Léo Que daí Já fico Já fico satisfeito hoje Pagou 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 Zezé Senta Pega, irmão Cê tá doido, mano 21.675 Mano, de verdade Tá pagando muito bem a Blaze hoje Olha o tanto que tá subindo, mano Já tá em 27x de novo Mano, tá muito, muito top Cê tá maluco, Zezé Eu vou continuar nesse aqui Eu vou jogar só mais um linha Ou vou jogar o Minus Mano, eu vou jogar o Minus Pra vocês verem Mano, o Minus É... É... O Minus é um dos meus jogos favoritos Aqui na Blaze Por quê? Vou colocar 1.500 aqui na quantia Colocar 4 minas Por que ele é o jogo mais da hora Pra mim aqui na Blaze? Que ele, mano Ele parece um campo minado Tá ligado? Aqui embaixo Desses quadradinhos Tem... Tem as bombas Tem 4 bombas Que eu coloquei aqui, ó 4... 4 minas, né? E aí Eu tenho que achar o diamante Quanto mais diamante Eu achar, mais dinheiro eu ganho Ó, achei 1 Achei 2 Achei 3 Hum... Onde que... Hum... Cheio 4 Mano, já tô com 3 mil Mais um só, vai Mais um eu paro de jogar hoje Chega Chega Deu Mano, deu Ó, pra retirar Tá 3.655 Mano, ganhei 23 mil reais E mano, já tá bom demais E o melhor de tudo Na hora que você ganha Você retira o seu dinheiro Você vê onde que as bombas tava Tá ligado? É muito massa esse jogo, velho É como se fosse um campo minado Mano, se você também gosta de jogar na Blaze Já clica no primeiro link Que na descrição do vídeo Já bora jogar Porque mano, vocês viram Com ganhas e percas Eu saí ganhando 20 mil real, papai Esqueça tudo E pra sacar é bem fácil É só clicar aqui nesse bonequinho Clicar em sacar O saque é feito pelo Pix Tá bom, rapaziada? Então, o mesmo Pix que você usou Pra fazer o seu depósito Você usa pra sacar E lembrando também que o site da Blaze Ele tem um suporte de 24 horas por dia 7 dias por semana Pra te atender Caso você tenha alguma dúvida De algum jogo Um depósito Algum saque Mano, qualquer dúvida Eles tão lá 24 horas Pra te atender Demorou? Então é isso Bora jogar na Blaze E chama, papai Clica no primeiro link Vai devagar O que que eu tô fazendo Da minha vida? Ó, pera Tchau, Lambo Eu acho que o seu Paulo tá bem pra dirigir, né? Não, eu acho que o seu Paulo tá dormindo, Zé Mano, eu acho que o seu Paulo tá meio dormindo, Zé Eu acho que ele acabou de acordar, hein? Obrigado, seu Paulo, você tá bem, Zé? Mano do céu Ó, seguro Não tem Eu não entendi uma palavra que o senhor me falou Eu não entendi, viado Mas o cara do mundo sabe era esse Essa beira é um de esquerda É porque eu peguei Pizeram um cara pequeno Porque eu tento ter o outro tirar pra cá Atira o 1, né? Hã? Atira o 1 70, 75, 100 É o quê? Mano, de verdade não Ele falou um 1 8 E aí, ó, São Paulo Ô, meu filho do céu Tá lindo Ah Se foi, eu vou deixar a porta Se foi Eu digo mais Eu entendi uma palavra que o seu Paulo falou Cara, ele falava assim, ó Eu vou deixar devagar, seu Paulo Aí ele falou Vou um 180 Aí eu falei Você tá bem pra dirigir? Ele 60 anos que eu trabalho Aí eu Mirada aí Mirada Mostrou mais mirada aqui, ó Só na foto Diado Seguro Não tem Nem o carro e nem o guincho Nem eu e nem ele Irmão do céu Eu não sei o que eu tô com a minha vida, velho É pobre, eu vou puxando pobre E aí? Literalmente E aí eu já vou colocar no meu bloco de notas Aqui, ó Colocar 500 De gramado Olhou o carro Falou, é Porque, né Ele vai mais longe Lá Cobrou mais Só por causa do carro 100 anos a mais E aí ele falou assim Se eu soubesse Eu falei Ah, eu já não deixava ele parar Ele falou Você vai cobrar mais por causa do carro Mas você não tem dois oi Não dirige assim O último dia da fazenda Como a rapaziada tá A cabeça de nós todos Cortando o cabelo Demora, né? Toma Uma hora que você passa daqui pra lá Por metro quadrado É por hora? É por hora E aí, demora, né? Pra dar uma volta Umas cinco horas Uma meia corta o cabelo dele Só Cortar a sua língua também Demora três dias, viu, Léo? Eu paguei você, né? Eita, me salvou Tô com a bola travada Também não pode falar? Ah, eu tô irritado Não é assim Você é irritado, não? No último dia Fica perto de mim não, Tireme Eu? Eu não quero ofender a filha do meu amigo Ó, a mãe do meu amigo E aí, Léo? É que enfim que você veio também, né? No último dia Chamando o cara Parece um mendigo Nego do céu É Fiz um bloco de notas agora O quê? Os custos da minha Lamborghini, Zé? Ah É, porque pra vir pra cá Deu 250 Pra vir pra Londrina Já deu 500 Já deu 750 Menos Pra abrir o motor Fazer mais 100 mil, é? Vai dar 100 mil e 200 Eu acho que vai Vai ser cada Hã? Eu acho que vai 200 mil Quanto você acha que o Guincho Combrou pra levar? Não, eu pesquisei Ó, vou falar um amassado Que eu pesquisei ontem Eu acho que vai gastar uns 80 mil Né, Dani? Pesquisou ontem Por cima Se você fizer o motor bonitinho ali Você vai gastar uns 60 mil E se você tem De ser de baratear Não é ruim Com a motorzinha preta Ah Pô Eu tô nervoso Eu vou passar na frente da balada Do mesmo jeito Pelo menos vai andar É Ó, eu tava vendo com o Dani Um, um, um pistão É, um jogo de pistão É que tem que abrir pra ver Que que foi, né? Um joguinho de pistão ali Na, na grima Eu acho que é só uma retífica Eu acho Canaleta, pistão, anéis Retífica Nossa, camisa Olha, eu fumo aqui pra você dar descansado De outra É, o que é? V8, V12 De 10 Dez pistão Dez pistão Pra fazer Caralho Ó, só ali a parte de fazer O kit de pistão Era 20 mil reais a gringa? 12 mil 12 mil É, mas o frete pra trazer vai dar uns 20 Não, com o frete Com o frete tudo Ó, para o negócio Você abre, troca só as bronzinhas embaixo Troca os anéis Bruna a camisa Põe a junta nova Dá uma desmassadinha no cabeçom Tá zero bala pra vender? Zero Próximo dono? Nova Mano, nunca fez drift Nunca andou a estrada de terra Nunca quebrou Nunca tomou chuva E... Primeiro dono Pra venda Mano, eu quero mostrar tudo pra vocês De verdade mesmo Eu quero deixar o carro zero O próximo cara que comprar Pegar o carro novinho Não fizer essa picaretade Que fizeram comigo E vender essa desgrama Pra mim Tudo lascado O cara que pegar o carro Tipo, eu quero mostrar pro cara O bagulho andando filé Porque eu vou deixar o carro filé Tô mostrando tudo pra vocês O que eu vou fazer O que eu vou desmontar O que eu vou montar no carro E mano, no final de tudo Eu vou, mano Somar todos os custos Igual eu já montei aqui O bloco de nota Vou mostrando pra vocês O quanto que eu tô gastando As peças que eu tô colocando E na hora que funcionar o carro, irmão Vai tá liberado Ai, esqueça Eu tenho coragem de fazer uma açãozinha Nessa Lamborghini, viu? De verdade mesmo Fazer Legalizadinha, bonitinha? Lógico Tem que ser, né? Então é isso, rapaziada Hoje é o último dia Então aqui da fazenda Ó, o povo tá pescando Pertando cabelo Fumando arguizinho Hoje tá mais tranquilo É, já levei até meu carro pra Londrina Já já eu vou tá lá também Segunda-feira Segunda-feira eu levo ali pra oficina E vamos começar a desmontar A Lamborghini Pra ver o que quebrou Que até agora eu não sei A gente deduz Mas não sabe de nada, tá ligado? Vamos esgotar o óleo dela Pra ver o que que tem lá Tem alguma coisa caída lá E... Ó na máquina, Zezé Chama Muito boa noite, rapaziada Cheguei já em Londrina Ai, ai Tiago, vamos lá comigo Ver o que aconteceu Tive que pagar, mano Quentão de guinche Pro cara trazer meu Lamborghini Lá da fazenda pra cá O bom é que o tiozinho Chegou vivo O cara não conseguiu enxergar Doi palmas na frente dele Eu tenho certeza Nossa Oi Você sabe que tem uma punição Ainda pra cumprir Ah, que punição, caramba Você não é mais rei do gado aqui não, fi Vai, vai embora da minha casa Vai embora da minha casa Que aqui você não manda Manda aqui Manda nada Você vai ver o que eu vou fazer Na próxima temporada Ixi, é mesmo Vou fazer um vídeo falando É mesmo, eu tenho que levar Vou levar só o C no Galpão Nelore E a cambada aí, sua É, o Boto eu gosto dele Mas não é muito Você gosta dele? Ah, você nem alcança a piscina Gosto Ai, mano De verdade, eu tenho que rir Pra não chorar Porque agora Chegou a hora da verdade, mano O que aconteceu com a Lamborghini A gente vai lá agora na piscina O cara já começou a desmontar Durante o dia E vamos ver o que realmente aconteceu Chama, papai Que a gente chegou Deixa eu ver se eu encaixo aqui Mano, os cara tá mexendo até agora Pra ver se funciona Olha lá, bicho, olha lá Aí, já? Ai, ai Vamos ver como que tá E aí, meu rei? Como que tá? Tudo bem? Tranquilo? Bom? De boa? Nossa senhora O bagulho já tá tudo Despenado É, rapaziada Para-choque Paradinho aqui Escapamento aqui Chama, gente Olha só Como tá a minha Lamborghini Olha isso aqui, mano É assim que está a minha Lamborghini Galhardo Mano, dá até dó, velho Olha isso aqui Desmontou tudo Não parece nem que é uma Lamborghini Juro? Não parece nem Você está sendo igual a minha Tipo Inreconhecível o carro Tá ligado? Olha isso aqui, mano Isso aqui é o motor dela Isso aqui é um lado do motor Isso aqui é o outro lado, né? Isso É o que a gente fala, né? Brincadeira de gente grande Brincadeira de gente grande Isso aqui só mexe Quem tem Porque, ó, mano Isso aqui vai Não vai ficar barato não Tenho certeza Vai ficar barato, né? Olha lá Não dá pra saber ainda O que aconteceu lá dentro Vamos esperar Ainda não dá pra saber? Ainda não Ai, mano Logo menos tem resposta Mano, o que aconteceu até agora? Até agora você desmontou ela Só a capa Só a capa Para choque, escapamento Roda Capa de paralama ali Capa de escapamento Filtro de ar Só Só foi tudo isso? Só Tem coisa A tampa do porta-mata Tá lá dentro guardada Falta 90% Rapaz O que que eu vou fazer aqui? O que que a gente combinou? Pra vocês entenderem Todo o processo da Lamborghini Que eu quero gravar tudo pra vocês Basicamente Eu consegui Junto com o Beto Muito obrigado De verdade Consegui fechar a oficina dele Essa oficina aqui Inteira Fechou a oficina Pra mexer na Lamborghini Por que isso? Pode ver que ele tá mexendo Até depois do horário Pra vocês terem uma ideia Que já tá de noite A gente fechou essa oficina Pra gente mexer especialmente Na Lamborghini Pra Pra dar uma atenção maior Tipo Não levei em qualquer lugar Que com vários carros Pra ficar mexendo Não Eu trouxe aqui A gente parou Tudo Né? Os meninos que estão trabalhando aí Obrigado de verdade Pra fazer o serviço Que tem pra fazer aqui na Lamborghini Qual que é o nosso plano? Nosso plano é Descer o motor Tirar o motor daqui É Abrir o motor E ver o que que estragou Que ainda a gente não sabe Parou A gente viu que não ligava ali E aí começou a sair aquela fumaceira E tudo mais É Não sabe se é pistão Se é É Se Anel Bronzina Biela Biela Mano A gente vai abrir E vai ver A gente vai fazer isso junto Então eu quis mostrar pra você Então É Em primeira mão A Lamborghini sendo desmontada E Amanhã Eu vou voltar aqui com ela Mais desmontada ainda E tomara que a gente já saiba O que que aconteceu com ela Então em primeira mão pra vocês Tiramos A Lambo lá da fazenda E já estamos começando a desmontar E eu quero agradecer o Cbeto De verdade mesmo Por Punebilizar A oficina Pra Pra fazer esse serviço aí Porque mano Mexer Mexer Todo mundo mexe Todo mundo vai querer pegar Será A gente tava conversando isso Eu acho que Muita gente vai falar que não faz Eu também acho Na região aqui Eu acho que Eu acho que mano Não tem quem queira mexer Num carro desse Até porque é um carro Muito exclusivo Ninguém tem uma Lamborghini Que quebra todo dia Pra desmontar tudo o motor Tá ligado E aí Teria lá em São Paulo Só que eu não queria levar o carro Lá pra São Paulo Eu queria uma coisa mais Aí perto Só que o Beto É parceiro Irmão do Dan Eu não sabia não O seu irmão do Daniel É ué Mentira O Dan falou Mano Eu vou conversar com o meu irmão Pra ele colocar a Lamborghini Na oficina Pra ele baixar o motor pra você É legal Fica pertinho Fica aqui Quer conversar Tá aqui Vem aqui ver Compra as peças Monta Você tem onde montar Tudo aí já Aí Deles né Obrigado De verdade Se fosse qualquer outra pessoa Na fase da vida Do mundo Ia cobrar um monte Só pra desmontar Ia cobrar um monte Só pra montar Ia cobrar um monte Nas peças Ia cobrar tudo Tudo caro Tá ligado Então Você tá doido Eu só tenho que agradecer Você de verdade mesmo Tá em casa É isso gente Minha Lamborghini Então tá aqui Ela já tá toda desmontada Como vocês viram E eu quero fazer o passo a passo E eu quero fazer o passo a passo Pra vocês E o quanto que eu vou gastar Demorou? A gente já gastou Quem é então de guincho E agora vamos ver Como que vai ser Essa brincadeira aí O que que vai ter que trocar O que que vai ter que reparar Mas mano Tomara que ó Não fique tão caro Então ó Aqui está a Lamborghini Eles tão vendo Tá tudo desmontado Tenho certeza que muita gente Não tá entendendo nada Eu acho que 90% Acho que mais né Só explicar Tipo você vai ter que arrancar Tipo você vai ter que arrancar Todo ele O motor ele vai descer Tipo desce tudo Pra depois desacoplar Basicamente depois eu consigo Entrar aqui dentro dele Isso Thiago É caramba dela Caramba Você tá entendendo Tipo assim O cara vai desmontar seu motor Inteiro da Lamborghini Sim Quando eu digo inteiro É tudo e depois abrir ele inteiro Vai fazer Não sobra o parafuso Não vai sobrar nem o parafuso Vou abrir tudo No lugar Nossa Leonardo Que que você fez O que que eu fiz Rapaziada Tudo que vocês estão vendo Aqui Aqui nesse espaço Aqui Vai sair tudo Tá ligado Vai sair o motor Vai sair o câmbio Tudo Vai ficar um quadrado Sem nada Ó o turbo do bagulho É o turbo cacete Queria que aquela farmaceira Que saia do escape Fosse turbo Fosse uma pinguinha só Ah Fosse as duas Não tem problema É Tá mais barato Moço Aí depois de tirar o motor daqui Vai desmontar toda a parte do motor Essa parte Esse negócio eu vim filmar É essa parte Eu queria vim Eu queria vim Vamos deixar um timelapse Tem uma GoPro Deixar Nossa Vou colocar uma GoPro Na cabeça dele Ele vai Vou deixar as duas GoPro Quando acabar a bateria Você coloca a outra na cabeça É Demora né Vai demorar mais ou menos Quanto tempo Tipo assim Pra desmontar um motor desse Assim Tem que abrir Tem que abrir Analisando Pra tentar pegar um defeito Às vezes vai abrir Vai pegar alguma coisa quebrada Faltando pedaço Às vezes vai abrir Não conta nada Tem que abrir com cuidado Pra ver Tirando medições Pra ver o que encontra de errado Entendi Às vezes uma camisa dilatada Isso Um pistão Que tá pulgado Alguma coisa assim Entendi Um anel quebrado Alguma coisa tem Depois daquela fumaça lá Alguma coisa tem Coisa boa não é Não Rapaz Então é isso Já fazem as suas apostas Quanto mais ou menos Você acha que vai gastar Nessa brincadeira Aqui ó Já deixa nos comentários Aí Eu acho que vai gastar Uns 20 mil reais Que? De um monte de obra? Será? Brincadeira Eu acho que vai gastar mais Gente Eu acho que vai gastar Um pouquinho mais Quanto você acha que vai gastar Tiago De verdade Filma aqui 70 Você tá doendo Dá uns 50 Vai Se tiver que trocar Não Depende Só não dá pra chutar Ninguém vai conseguir acertar Ninguém vai conseguir acertar ainda Mas mano Já deixa seu palpite aí Mais ou menos Quanto você acha que vai Amanhã a gente volta aqui E aí Já vai estar um pouquinho Das coisas desmontadas A gente vê aí Mais ou menos O que que deu E a gente vai Vou mostrando pra vocês Mano Isso aqui ó Agora é uma série Do meu canal Mano A série da Lamborghini Demorou? Não vai ter só um vídeo Mano Não vai ter só esse vídeo Não vai ter dois vídeos Não vai ter três vídeos Mano Eu vou fazer uma série Essa aqui é a gente desmontando E trazendo pra oficina Vai ter a parte dois Qual que é o defeito da Lamborghini Parte três Comprando as peças Parte quatro Mano Eu vou fazer detalhadamente pra vocês Aqui uma série da Lamborghini Pra gente resolver esse problema Que aconteceu com ela E mano Vamos deixar esse carro Mais zero do que quando eu comprei Demorou? É isso Se você gostou desse vídeozão Já deixa muito like Valeu Falou hein Fui Fui